Alô você, fala galera, você tá no Fábrica de Valores, então já dá aquela curtidinha aí, deixa seu comentário que é mega importante. Galera, 2021, um ano que a gente tá vindo, eu posso dizer um ano e pouquinho que a gente tá sendo chicoteado de todos os lados, primeiro pela pandemia, que foi algo mais real que a pandemia impossível, prova de que as provações bíblicas estão aí, mas também é prova de que a gente, o mundo como um todo, deveria ter se unido mais, mas acabou que virou mais bagunça ainda, mas isso é tópico pra outro tipo de assunto, outro tipo de comentário. O que eu quero tocar aqui é como a gente vai caminhar com 2021, na verdade, eu sempre tenho aquele toque, se você pegar os meus vídeos antigos, eu geralmente sou bombardeado por isso, quando eu falo, cara, passou de abril, maio, o ano acabou. Por que o ano acabou? Porque na verdade a gente resolve as coisas uns 4, uns 2, 3, até os 4 primeiros meses, né? Eu costumo fazer planejamento no primeiro trimestre, que é o ajuste. Quando eu entro abril, eu já entro tudo ajustado pro ano. Por que eu falo quando já acabou? Porque como a galera não planeja, não organiza porra nenhuma, putz, cara, a galera só se caga no decorrer do ano, né? Os dias, os meses vão chegando, os desafios, os problemas vão vindo, os entraves vão vindo, e quando você vê, já foi maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro, puff, aí dezembro é final de ano, a galera já deveria estar começando a se replanejar pra 2022, eu não fiz, mas sempre há tempo, tá? São 3 recados que eu quero dar nesse vídeo básico. Primeiro recado, a gente tá em abril de 2021. Agora em maio de 2021, eu vou fazer mais um desafio dos 21 dias, tá? Você vai ver que a galera tá tão bombardeada, tá tão cansada, que até pra segurar a galera no desafio dos 21 vai ser bem difícil. Eu costumo dizer que se você quiser alguma coisa bem feita na vida, você tem que ter constância, né? E você tem que acreditar em algo. Então, eu faço o desafio baseado em toda a experiência que eu tive, e é inegável, né? Você pode até não gostar de mim, mas que eu dou resultado, eu dou resultado, eu dou resultado em momento bom, e dou resultado em momento ruim e dou resultado em momento péssimo. E eu não paro nunca, eu tô sempre em constante, a gente vai mudando. Então, a gente vai pegar toda essa experiência de vida que eu tenho, mas toda a experiência, bagagem de leitura, de estudo, mais experiência, bagagem de convivência com outras pessoas, pô, a galera foda, a galera extraordinária, a galera pra frente de verdade, e a gente vai fazer o desafio dos 21 dias agora em maio, daqui a pouco eu vou dar a data, tá? Esse é o primeiro recado. O segundo recado é pra galera que tá estudando firme pra concurso público. Galera, nunca estivemos num cenário tão favorável pra você passar num concurso público, pra você acordar. O que quer dizer isso? Eu já tenho edital, tenho provas que vão acontecer, tenho provas que estão adiadas, e eu tenho provas que vão ser encavaladas. O que que é isso? A gente vai ter Polícia Federal Rodoviária, DPEM, Polícia Civil DF agora, mas galera, não vai esquentar muito o tamborim não, depois da prova, um ano, um ano e pouquinho, depois da prova vai ter o concurso. Aí eu não acredito. Galera, pelo amor de Deus, a gente teve Polícia Federal 2012, depois 2013, depois 2014. A gente teve Polícia Rodoviária Federal 2018, 2019. Então a gente já teve anos de sequenciais concursos. Era pra ter prova 2019 e era pra ter prova 2021. E, na verdade, 2020, né? Em 2019 e as provas de 2020. Saiu o edital e no início de 2021 as provas. Aqui foram suspensas, ok? Então, pra quem tá nessa pegada desse agora, continua. Pra quem não fez inscrição, tá na hora de começar, galera. Mas tá na hora de começar muito forte, a estudar da forma que você puder estudar. Se você quiser estudar com a gente no Alphacom, vai ser legal pra caramba, porque a gente tá fazendo um projeto pra você, nem só pra esse agora que tá aberto, mas já pro outro, cara, que a gente já tá visualizando. Eu sou um cara muito de visualizar os projetos a médio e longo prazo. Nesse aí eu vou até classificar como projeto a curto prazo, porque se um já era pra ter acontecido, e atrasou, e o número de vagas existe, o outro vai vir, vai encalalar e vai estar em cima. Você querendo ou não, lógico que os negativistas, os pessimistas, falam uma sequência de besteira, mas você não pode dar ideia aos negativistas e aos pessimistas. Você tem que fazer o que você acha você acha, não, você tem certeza que é o lugar que vai te levar em busca dos seus objetivos, ok? Terceiro ponto, galera, aí é o ponto de vida, tá? Ó, com toda essa correria, e olha que correria de empresário, quem conhece sabe que não é mole. Eu comecei um protocolo novo de dieta hoje, putz, cara, mudou tudo, galera, mudou manipulado, mudou meus suplementos, mudou dieta, eu tava numa correria, eu nunca tive largado, eu nunca fico largado, só que eu tava comendo mais livre, eu e a Tati, a gente tava numa correria louca, então eu tenho uma hora que você tem que parar e tem que fazer tudo, eu vou usar a área da saúde como exemplo, né? É um negócio que eu gosto pra caramba, não sou atleta, não treino pra ficar grandão, eu treino pra ter aquele shape de rua, o que que é isso? Você colocou uma sunga, você botou uma camiseta, seu corpo tá legal, a galera fala, caralho meu, o cara é um coroa, né? Ele tá com 45 anos, e olha o corpo do cara, o que eu ouço muito, comparar você com o meu pai, né? A diferença, isso é legal, cara. E eu vou esse ano, eu vou aproveitar esse ano pra melhorar pra caramba e ter o melhor shape que eu já tive, o meu, que não ia ficar grande, pra você ter uma noção, é que não tá dando pra ver aqui, né? A gente tem o EG tático, ai cara, agora como é que eu viro pra vocês, olha, né? A camiseta tá com o EG tático aí, quero agradecer a galera da Best Fit, que é a parte, tem até umas camisas muito maneiras estão, e a gente tá fazendo toda a minha parte tática, eu preciso de dinamismo, quem me vê no fóssil, eu subo em carro, eu desencarro, eu corro pra um lado, corro pro outro, são 12 horas intensas, depois no outro dia são mais 12 horas de treinamento de tiro, na verdade no último turno, umas 14 horas de treinamento de tiro, e eu preciso estar em forma, né? Voltei a fazer cardio, tinha parado, mudei os treinos, tá doendo tudo. Então, a dor, cara, a mudança gera dor, então é necessário que você faça isso, e você tem que dar um start, eu planejei, eu organizei, fiquei primeiro organizando a minha cabeça, e eu quando eu olhei a dieta, pra encarar aquela dieta, falei, caralho, meu irmão, tá foda. O que eu fiz? Eu fiquei uma semana inteira, planejando, organizando, e conversando comigo mesmo. Eu faço um PNL comigo mesmo. Hoje eu já entrei bem, eu e a Tati começamos bem, regular, foi muito legal. Quem tá me apoiando é o doutor Guilherme, de BH, vou botar o Instagram dele aqui embaixo, é legal você seguir. É médico, pediu todos os meus exames, fui atleta, né? Da El, acho, atleta, né? Ele competiu em 2018, mas ele tá voltando agora como atleta, então ele sabe as dores de todo mundo que quer treinar, ele sabe os objetivos, você tem que achar alguém pra te apoiar. Inclusive, ele faz consultor online, muito bacana. Ele é médico do Serza Minotti também, médico do Thiago Brunet, então o cara é muito bacana, o cara tem uma repercussão muito forte, e é um cara muito bem, entendeu? Aí, suplementação, manipulados, que eu fiz na nova fórmula aqui em Cascavel, no Paraná, que é do Marlon, meu amigo, que é dom de alimento puro também, que é onde eu tomo. Pô, cara, a galera, geral, a galera tá me ajudando, e eu sigo a orientação de quem tem. Por exemplo, eu passei meus exames pra ele, meus exames, cara, não estavam legais por conta de, principalmente o meu, ah, o hormônio do estresse, agora me fugiu, né? Mas enfim, eu tava com, o meu cortisol tava muito alto, não por quê? Vida de empresário, eu vou ter que consertar minha cabeça pra poder orientar, pra poder acertar o meu corpo. Dormir, preciso dormir também. Então, ouvir as pessoas que entendem as coisas é super importante, começar o projeto é super importante. E cara, de concurso público, eu entendo pra caralho, galera, eu faço isso há mais de 20 anos da minha vida. e toda vez que eu falar pra vocês, siga nesse caminho, você pode seguir o que vai dar certo. Beleza? Ah, o que que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês organizem a cabeça de vocês pro desafio do 21 dias, que vai acontecer mês que vem, e vai ser incrível, eu vou me dedicar bastante pra isso, tá? Fica com Deus, soltei abraço, se inscreve no canal, dá uma curtidinha, compartilha isso aqui, porque é conteúdo besteira no Instagram, conteúdo de fofoca, conteúdo um falando mal do outro, nossa, isso dá milhões de visualizações, conteúdo que é importante pra um gozo de vida, a galera deixa de lá. Alô, você!